Oi! Seiiti Arata. Ikigai é uma palavra japonesa que pode ser traduzida como a razão de ser, o motivo pelo qual você se sente motivado para levantar da cama todas as manhãs. Se você é uma pessoa que já encontrou seu propósito, que trabalha com motivação, já se sente feliz com aquilo que você tem, então provavelmente você já encontrou seu Ikigai. Mas, se isso ainda não é o seu caso, nessa conversa de hoje você vai entender porque é importante você conhecer seu Ikigai e conhecer também os 5 passos que você precisa dar para encontrar seu Ikigai. O Ikigai te ajuda a entender por que você quer aquilo que você quer. Todos nós temos sonhos. Nós sonhamos em ter bens materiais, ou em melhorar nossa saúde, ou viver com uma experiência que nós julgamos ser interessante, mas muitas vezes esquecemos de nos perguntar o porquê de correr atrás desses sonhos. Por que você quer ter aquele objeto, aquele bem material específico? Por que você quer ter mais saúde, por que você quer emagrecer, por que você quer ganhar massa muscular, por que você quer viajar o mundo, saltar de paraquedas, conhecer pessoalmente seu ídolo? Por que? Entender os motivos que te fazem levantar da cama todas as manhãs é importante porque traz uma motivação interna, uma motivação duradoura. E esse tipo de motivação é capaz de manter você no caminho rumo à conquista dos seus objetivos. Uma motivação muito mais efetiva do que aquela motivação passageira que vem de um vídeo motivacional, uma frase de efeito, um exemplo inspirador até. Quem consegue encontrar essa razão de agir encontra o Ikigai. No livro Ikigai, os 5 passos para encontrar o seu propósito de vida e ser mais feliz, o neurocientista Ken Mogi explica que encontrar o seu Ikigai é encontrar a sua razão para viver. Ikigai é um termo criado em ilhas japonesas famosas porque tem uma expectativa de vida muito acima da média. Uma das razões para explicar essa longevidade é que as pessoas dessas ilhas conhecem aquilo que elas gostam de fazer e se dedicam a essa atividade durante toda a vida. A teoria é que se nós podemos ganhar a vida fazendo aquilo que nós gostamos, a tendência é que a gente faça essa atividade com muito mais satisfação, com muito mais cuidado, com muito mais produtividade. Por isso, conhecer o seu Ikigai é conhecer a sua própria razão para viver. Como é que você vai fazer isso? Você pode encontrar o Ikigai em apenas 5 passos. Vamos lá? Tem várias técnicas para você encontrar o seu propósito. Essas técnicas variam de acordo com o que as pessoas chamam a definição de propósito. Porém, todas as técnicas concordam com o aspecto que, para você encontrar o seu propósito, você tem que se voltar para dentro. Quer dizer, você tem que ter uma conversa sincera com você mesmo ou ter uma boa dose de autoconhecimento. Essa é a ideia. Caso contrário, o que você acha que é o seu propósito, na verdade, pode ser simplesmente que outras pessoas achem que é bom para você. Isso inclui o palpite dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, as celebridades que você acompanha, até mesmo as propagandas que você vê por aí. Para você encontrar sua verdadeira razão de viver, então aqui vão os 5 passos simples, mas que trazem um impacto realmente profundo. O primeiro passo é começar pequeno. O primeiro passo para você encontrar o seu Ikigai é se livrar da mania de grandeza. Parece que está afetando todo mundo hoje em dia. Não é verdade? Nós queremos ter um monte de dinheiro, queremos ter um corpo todo trincado, em forma, queremos ter uma carreira bem sucedida, queremos ter uma família feliz, uma casa bonitona, bem decorada, o carro do ano. Ter, 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 ter. Queremos ter tanta coisa que, na verdade, não temos quase nada. Em vez disso, experimente começar pequeno. Escolha uma única área da sua vida que esteja precisando de uma atenção maior. Veja o que você pode melhorar um pouquinho. Deixe de lado a mania de grandeza. Comece a construir sua razão de viver aos poucos, pecinha por pecinha, mas de uma maneira constante e que faça sentido dentro de um planejamento de vida maior. O passo número 2 é você se liberar. Se liberar de ideias antigas, que talvez hoje já não estejam mais alinhadas com aquilo que você realmente quer da vida. As pessoas mudam. Por exemplo, quem disse que você tem que ter aquele corpo esbelto, uma casa grande e o carrão do ano para você finalmente ser feliz? Essa é uma necessidade sua? É algo que veio de fora? Veio da família? Veio dos colegas? Veio da publicidade? Você internalizou todas as ideias de modo até você acreditar que a ideia é sua? Para você encontrar o seu Ikigai, busque se libertar dessas ideias preconcebidas. Reflita com cuidado, olhando para você mesmo, para você encontrar o que você realmente quer da vida. O passo número 3 é você encontrar harmonia. Sustentabilidade. Porque de nada adianta você encontrar o seu Ikigai se esse Ikigai não traz harmonia para sua vida, se ele não é sustentável a longo prazo. Então vou te dar algumas perguntas para você usar como ferramentas para ajudar a encontrar o seu Ikigai. Pergunte-se. Isso é sustentável? Será que essa atividade vai ajudar você a se manter no longo prazo? Será que você pode tirar seu sustento disso? Será que é algo que vai manter a sua saúde? Pense no Ikigai e imagina quatro círculos com uma área em comum. Aquilo que você ama, aquilo que o mundo necessita, aquilo que você é bom e aquilo que ajuda você a ganhar dinheiro suficiente para o seu sustento. Quando você encontra uma atividade no meio que reúna essas quatro características, qualidades, você encontra a sua razão para viver. O passo número 4 é você ter alegria nas pequenas coisas. O quarto passo é você não condicionar a sua felicidade ao cumprimento de grandes objetivos. O erro que muitas pessoas cometem ao traçar planos de vida é montar projetos grandiosos, condicionar a própria felicidade ao cumprimento desses projetos. Por exemplo, digamos que uma das suas grandes metas é concluir uma pós-graduação. Muito bom. Pode ser uma tarefa árdua. A pós-graduação vai demorar anos de dedicação, de estudo. Então, se você somente se permite ter alegria no dia que você consegue o seu diploma da pós-graduação, você vai ter enfrentado anos e anos de sofrimento para ter alguns momentos de alegria. Porque logo depois de você conquistar a tão sonhada pós-graduação, você vai começar a procurar outros objetivos. A sua alegria vai passar. E aí você vai traçar novas metas, novas condições para a sua felicidade. Isso é um ciclo sem fim. E tenha uma maneira mais inteligente de levar a vida. Aprenda a ter alegria nas pequenas coisas. Aprenda a ter alegria cada vez que você senta para estudar algum assunto da sua pós-graduação. Até mesmo uma alegria a cada erro que você comete quando você está preparando o seu trabalho, usando o curso. Tenha alegria até mesmo quando você permite identificar que você está condicionando a sua alegria ao cumprimento de um objetivo. Nossa vida tem muito mais momentos corriqueiros do que os grandes momentos. Se você só se permite ter alegria quando você alcança algo muito grandioso, você está se condenando a uma vida cheia de insatisfação para você ter alguns poucos momentos passageiros de felicidade. Passo número 5 é você estar aqui agora. Veja, aprenda a viver o momento presente. Aprenda a aproveitar toda a jornada, não apenas o objetivo final. Agora mesmo, você está aqui me vendo. Você está aproveitando a sua jornada? Você está pensando, puxa, eu não sou uma dessas pessoas sortudas, que já encontrou um grande propósito, que já encontrou uma grande razão para viver, uau. Muitas filosofias orientais nos alertam para esse risco de nós abandonarmos o agora, de deixar de viver o momento presente. Quando a gente se concentra no desejo, quando o nosso foco está naquilo que nós desejamos ou naquilo que nós não queremos, o que acontece? Nós deixamos de viver o agora e aí nós abrimos as portas para o sofrimento. A razão pela qual nós sofremos é o desejo fora de hora, é o hábito de sempre querer antecipar o futuro ou ficar lembrando do passado sem nunca aproveitar o momento presente. Se a gente não está nunca satisfeito com o momento de agora, nós sempre estamos querendo alguma outra coisa. E essa é a principal causa do sofrimento. Se nós estamos vivendo completamente o momento presente, não haveria querer ou não querer. Nós estaríamos em plenitude. Encontrar o seu Ikigai é você conhecer você mesmo. Imagina por um momento que você tem uma grande motivação para levantar da cama todos os dias. Você encontrou um verdadeiro propósito, uma atividade que você realmente gosta, uma atividade que você é bom, que você faz bem feito, que o mundo necessita e ainda por cima consegue te dar dinheiro o suficiente para o seu sustento. Como isso afeitaria a sua qualidade de vida? Como isso mudaria a maneira como você vive seus dias? Como isso impacta as pessoas ao seu redor? É bem interessante essa pergunta, no Japão isso recebe o nome de Ikigai e você pode ir hoje mesmo, olhar para dentro de você mesmo. Segue esses 5 passos que você acabou de aprender aqui para você encontrar a sua razão para viver. Comece pequeno, jogue fora as ideias antigas, busque algo que te traga harmonia, sustentabilidade, lembre de ter alegria nas pequenas coisas e principalmente, dar atenção aqui e agora. Encontrar esse propósito é o passo essencial para você montar um planejamento de vida que esteja realmente alinhado com aquilo que você mais valoriza na sua vida. Por isso que a definição de propósito é um dos primeiros passos que nós ensinamos dentro do nosso curso Planejando Sua Vida. Outro pilar fundamental do curso que te ensina a fazer um plano para você atingir os maiores objetivos de vida é a descoberta dos seus valores pessoais mais importantes. Se você quer uma orientação sobre isso, você pode assistir agora mesmo a uma aula especial sobre valores pessoais do curso Planejando Sua Vida acessando arata.se barra planejandosuavida.